Vamos ajudar quem precisa. Começou mais uma campanha do agasalho. O lançamento aconteceu na última sexta. Em 2018, a meta é arrecadar 50 mil peças de roupa de frio. Para isso, a Prefeitura terá o apoio da iniciativa privada de Itapevi. É extremamente importante, acho que é o caminho mais rápido de atender os necessitados, já que através das empresas a Prefeitura consegue uma amplitude muito grande das ajudas. Já existem 157 postos de coleta de doações espalhados pela cidade, em shoppings, comércios e prédios públicos. Nós estamos ajudando todos os anos. Nós temos uma parceria com o comércio. Nós doamos em torno de mil cobertores todo ano. Não esqueça, doe apenas roupas de frio. Só assim vamos cumprir o nosso objetivo. Agasalhar todo mundo, que todo mundo fique aquecido. E aí Obrigado.